E deixe o meu celular, e hoje eu quero o meu poeirão E se desistir, quem quiser curtir, quem quiser pegar É só bater na palma da mão E deixe o seu grande poeira voar E a moçada sabe o que faz E deixe o meu coração, e a festa de pião E eu quero o sistema de animais Hoje a cara treme, hoje o chão balança E a doira que chata nos queima Chega de conversa, o povo me interessa E hoje eu também tô com a mulher Na mesa que eu não vi que apontar Tem coisa que eu venho me dar Tá só o meu caralho, atrás eu quero ver a aventura E deixe o meu camarada Só por toda a ilha, vejo o meu celular E hoje eu quero o meu poeirão Quem quiser curtir, quem quiser chegar É só bater na palma da mão E deixe o seu grande poeira voar E a moçada sabe o que faz E eu quero o meu coração, e a festa de pião E o sistema de animais Só por toda a ilha, só por toda a ilha, vejo o meu celular E hoje eu quero o meu poeira voar E hoje eu quero o meu coração, e a moçada sabe o que faz E eu quero o meu coração, e a festa de pião E o sistema de animais E o sistema de animais E o sistema de animais Só por toda a ilha, vejo o meu celular E hoje eu quero o meu poeira voar E hoje eu quero o meu poeira voar E quem quiser curtir, só quem quiser chegar É só bater na palma da mão E deixe o seu grande poeira voar E a moçada sabe o que faz E o meu coração, e a festa de pião E a festa de pião E o sistema de animais 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 Obrigado.